Conheçam a Mãe Estela. Mãe Estela é uma poderosa mulher, uma poderosa senhora. Vamos dizer que depois de Mãe Menininha, Mãe Estela tornou-se a maior autoridade do país em Candomblé. Ela é a Mãe de Santos, do Ilê Axé, ou Pó Afonjá, em Salvador, uma mulher premiadíssima, aos 91 anos de idade. Ela tem muitos livros, muitos títulos. A minha pergunta é simples. O que é que faz uma líder religiosa? Que tipo de sintoma, de manifestação que se dá e que possa levá-la a esse posto? O que aconteceu com a senhora aos 13 anos? Trezentos, perfeito. O que pode acontecer? Não, eu digo o que aconteceu com esse procedimento estranho. Porque eu com 14 anos, 13 anos, eu conversava sozinha. Eu não tinha procedimento da adolescência da minha idade. Era sempre arrediado das outras pessoas. E eu tinha, não sei se era companheiro ou era companheira, que eu sempre conversava. Entendeu? Alguém invisível? Invisível. Só eu sabia. Eu mesmo agora, no momento, não sei mais o que é. Não sei quem era. Porque não deu pra eu ver, né? A senhora foi, durante 30 anos, foi enfermeira, não é isso? Foi, 30 anos. Uma pergunta muito pessoal. A senhora nunca sentiu falta dessa profissão a partir do momento em que assumiu o cargo de aloixá? Não porque eu creio que foi uma coisa tão escrita, já no meu destino. Porque eu me aposentei, ainda fiquei dois anos esperando o momento em que eu pudesse ser a mãe santa. Eu fiz enfermagem, saúde pública, e trabalhava na Catedeia de Saúde, nesse tempo. Quando houve a obrigação de sete anos de mãe santa, porque a mãe de santa morre, só teve sete anos de santa. Eu ia aloixá, deve ser ia aloixá. Não podia ser ia aloixá, uma vez que ainda estava na ativa, ia aloixá, enfermeira visitadora. A senhora nunca teve dúvidas, então? Não. Escolhi e quando o orixá nos dá uma determinação, está dada, o ser vai ser a nomeia do orixá. Foi no filho da obrigação e eu fui ser ia aloixá. Nessa ocasião em que eu fui escolhida, já faltavam dois anos para me aposentar. Então, eu fiquei esperando que passasse dois anos para me aposentar e depois assumir o axé. Isso aconteceu comigo. Uma aloixá pode, sim, vai descer do que ficou o mundo, do que virou o mundo? Aliás, todo mundo, qualquer ser humano ficaria, né? Uma vez que vocês, o mundo inteiro, é que me colocou nessa posição. Eu acho que gostaram do meu serviço, como digo eu, e receberam o axé, porque a gente tinha que estar com o axé que só precisa ser feito. Então, esses axés devem ter feito bem as outras pessoas também. Daí, eu fiquei conhecida como esse cara, o próprio axé. O candomblé não tem pecado? Não, por quê? Porque no candomblé tem o que nós chamamos de lezena, o ovo, como se queira aí. E também tem normas, como toda associação, toda religião, né? Então, e temos também aquilo de dever obediência, dever respeito. Se o meu orixá não gosta disso, e se eu faço aquilo, é uma quesila. Essa quesila é um pecado que eles chamam, não é? Entendeu? Entendi. Então, a gente que não quer andar cheia de pecado, não faz o que o orixá não quer, vai não quebrar a quesila. Porque quebrar a quesila também enfraquece o nosso axé. E o candomblé é, de fato, um centro, vamos dizer, uma base do matriarcado? O candomblé começou a ser praticado por mulheres. No tempo em que a mulher não tinha voz, não tinha nada. E elas, pela crença da religião, foram fazer devagarinho, um dia tinha um quarto, e assistiam os orixás, e a Mia consertou tudo. E aí tudo foi crescendo. Outras pessoas se dedicaram também a tomar conta de orixá, e tornaram mãe de santo, e foi crescendo, que agora é matriarca. Mãe de santo é matriarca. Eu vi crianças outro dia aqui, de uma escola. A senhora tem uma escola aqui dentro? Temos sim. Temos uma escola, escola comum, e conseguimos adotar uma creche. Para aqui, que fosse uma das pessoas. Então, eu no terreiro, a escola é ali, o terreiro é numa casa, que é do de santo, que faleceu, aí nós vamos para a creche. Eu vi também, um guia, daqui da casa, do Axé, falando em inglês, com algumas senhoras, estrangeiras, evidentemente. Vem muita gente de exterior a visitar? Vem assim. Vem muito bem. E qual a intenção? Aqui se tornou um lugar, quando você vai numa cidade, que você nunca foi, você faz aquilo que chama-se turismo, não é? É um passeio, porque eu acho importante, acho turístico, é o que acontece aqui. É muito visitado por pessoas, com algumas pessoas, mas também, nós temos frutos de santo, com ovo de chá, que é estrangeiro. Ah, sim. Tem, tem os ingleses, com outros técnicos, tem os americanos. Agora, a senhora detém um poder, Mãe Estela, precioso para políticos, eu imagino. Eu imagino que muito político queira encostar a imagem própria, a sua, para conseguir eleitores. Acontece? Aqui vem muitas pessoas, de todo o mundo da cidade, que aparece aqui. É uma coisa interessante, se é mal-educação, não sei. Quando eles chegam assim, porque algum dia vem, não foi, o pedido seria esse, né? Então, aceito, eu levo nos pés de Xangô, que é o nosso patrão aqui, converso, recomendo a pessoa, fala aqui, como é que tal, vem conversar. O senhor, que veio falar sobre, eleito do Né, fala sobre eleição, né? e mais é que nós somos a política. Foi uma escolha sua. Foi uma escolha sua. E a senhora é líder daqui. A senhora estabeleceu para todos, seus fiéis, que não se trata de política. não se trabalha sobre política. Trabalha sobre o homem, sobre a mulher que veio pedir isso, ou aquilo. Mas quando se fala assim, eu quero ser candidato a senador, eu quero ser governador. O Xangô está aqui falando, está me pedindo, se o senhor achar, que isto aqui vai ser bom para ele, para a felicidade dele, para o desenvolvimento dele, e para o nosso axé também. E para a cidade, o senhor ajuda. Se não for, nós não temos obrigação nenhuma para ninguém se tornar. Na última vez que eu vim aqui, a senhora estava fechada numa sala, jogando ou botando os búzios para alguém. E eu imagino que a senhora seja muito solicitada para isso. Eu sou, mas não jogo mais búzios. Por quê? Já estou com 91 anos, a visão não ajuda muito, e dou muita vontade mais. A senhora está cansada? Não sei se é que estou cansada. De acordo com a minha idade, por causa da minha idade, eu sou uma pessoa mais cansada. Porque o axé não cansa, gente. Por que não cansa? Eu mesmo, que sou uma pessoa que me compreendo, pela minha idade, eu não me arvoro mais a fazer determinadas coisas, porque sei que não sai perfeito. Por exemplo, leitura de búzios. Leitura de búzios. E alguns preceitos mais puxados, que existem preceitos que me pedem, mas eu também juro que eu não faço mais. Se a senhora pudesse, o que faria hoje que não fez até agora? Estava continuando a fazer meus livros. Estava passeando, eu adoro passear para o cinema, para o teatro, e no mercado, para ver essas coisas. e se estivesse à disposição, ir para festas que eu gosto, uma nova festa. Já fui muito dançarina. Já? Já. Gostei muito em clubes, festas e tudo. E, agora, a idade não permite mais, não tenho mais ânimo, velho. Vontade eu tenho, mais ânimo não. Se quer ir lá, não pode. Muito obrigada, Mãe Estela. Acabou. Tchau. Tchau. Tchau.